Gugu Explorador Pessoal, muitos de vocês sempre quiseram que eu filmasse todo o meu condomínio assim Só que eu não gosto de filmar muito porque eu sei lá, tenho medo de algum morador ficar revoltado Falar tipo, parai, minha casa apareceu ali, tá ligado? Vou tirar esse vídeo do ar aí, meu irmão Mas hoje eu vou cagar pra isso, eu vou tentar não mostrar tantas casas assim também E eu vou focar só em mostrar o condomínio e mostrar o negócio que eu quero mostrar pra vocês Meu Deus, eu nunca falei tanto mostrar assim na minha vida Esse condomínio, antes de ser um condomínio, ele era uma fazenda enorme E o dono dessa fazenda, que no caso eu acho que era cheio da gana Ele contratou um monte de pessoa pra ajudar ele a cuidar da fazenda, sabe? E ele construiu nessa fazenda um monte de casinha pra essas pessoas morarem, tá ligado? Tipo, meu irmão, tu mora aqui e trabalha pra mim, sabe? E eu te dou um din-din também, eu acho que era desse jeito pelo menos E pra quem vai perguntar, não, eu não posso nadar nesse lago, infelizmente Mas ia assim Eu ia fazer aqui, ó, caçador de joias, mano Ficar procurando correntinha de prata, anel Que as pessoas perdem, sabe? Nossa, ali é da outra E aí, quando virou o condomínio, isso aqui, tudo, essa fazenda toda aqui É, as casinhas foram meio que de base, né? Pra construir outras casas pras pessoas morarem, né? Casas grandes Mas por algum motivo, eu não sei se, tipo, eles ficaram com dó de derrubar Porque é uma parte da história do condomínio Sobrou uma Uma que tá escondida naquele monte de bambu E hoje nós vamos explorar essa casa Pra ver o que tem dentro dela Não, na real eu já sei, né? Mas eu nunca vim sozinho Eu tô com medo, velho Ó, essa aqui é a casa, pessoal Ai, mano, eu tô com medo de algum bicho aqui Vim, vim morder minha bunda Eu tô real com medo de entrar nela Porque eu nunca vim aqui sozinho Então eu tô com medo de brotar um bicho papão aqui Pra Nossa Senhora Vamos começar por trás aqui, ó Passando por trás, temos aqui Uma área de lavar a louça Eu acho que é lavar a louça Lavar roupa! Lavar roupa, isso Ó, um tanquezinho aqui É, acho que a pessoa não era muito alta Porque eu tô quase batendo a cabeça aqui nesse telhado Temos uma janela ali, vamos já dar Vou até dar um spoilerzinho pra vocês Do que tem lá dentro Lá, tudo, tudo Imagina a gente ver um homem ali Olha aí, mano Todo largado, velho Olha aí Cê é louco? Olha essa janela Olha o estado dela E essa casa tá perigosa, hein? Olha isso Acho que se eu esbarrar numa parede A casa inteira desmonta Lá vamos nós entrar Já me arrependi de fazer esse vídeo aqui Eu vou ter que entrar agora Que eu já inventei, meu Deus do céu Vovó Show Por favor, me protejam Ai, senhora, mano Pessoal, eu juro por tudo nessa vida Que esse vídeo não tem nenhum susto, tá bom? Eu não contratei ninguém Pra ficar lá dentro Vestido de, sei lá De Jason Pra correr aqui atrás de mim Nossa, velho do céu Olha isso, mano Cê é louco Olha as pichações aqui Olha, mano Tinha uma flor muito maneira ali Só que riscaram Olha o teto caindo A portinha colorida Uns desenhinhos aqui Olha, mano Esse negócio aí tem minha mão Quer ver? Olha a minha mão ali, ó Tem a mão do Gabinha também Se eu procurar, eu acho Ó A mão do Gabinha aqui, ó Se eu não me engano Eu desenhei ele Aí, ó Ele aqui, ó Ó o Gabinha E daí eu desenhei eu também aqui, ó Nesse outro lado Quer ver? Ó eu aí, ó Lindão E olha essa flor horrível Eu que fiz Cogumelinho fofo Mano Vambora, velho Vamos entrar logo nisso aqui Nossa, senhora, amado Pelo menos não cheira mal a casa Nossa, eu vou parar de cheirar Senão eu já vou ficar o dia inteiro espirrando Olha isso O chão rachado, mano Como que o chão racha, velho? Ó a pia aqui Essa sim é pra lavar louça Uns desenhos maneiros O teto rachado Que só a pia Banheiro completamente abandonado Isso aqui provavelmente era um quarto É um quarto bem grande, aliás Ó o louco, mano Ó o louco É maior que o meu quarto isso aqui, velho Uau Tem pintos desenhados na parede Nossa, mas alguém fez esse lugar aqui de quadro, né? Ai Meu Deus do céu Será que eu devo pegar tintas e fazer desenhos também, pessoal? Comentem aí se vocês querem que eu faça isso Eu vou tampar esses xingamentos e escrever palavras de amor, entendeu? Aqui no chão tem muito lixo, tá ligado? Eu não quero procurar muito Porque eu tenho medo de achar algum crânio humano, tá ligado? Então é melhor eu ficar na boa, sabe? Vamos embora, pessoal Mas porque eles não derrubaram essa casa Pra mim é um mistério Eu acho que a única explicação que eu consigo achar é tipo, velho Faz parte da história do condomínio e eles não quiseram derrubar Mas vamos embora agora que eu tô todo cagado, mano Ai, Gusta, nem dá medo É que vocês não tão sozinhos aqui, né? Ah, pelo amor de God, velho Não tá medo de alguém ter invadido o condomínio, assim Um mendigo, sabe? E o mendigo tá dormindo nessa casa aí Comenta aí se você fosse um mendigo Se você moraria nessa casa Mano Não sei se essa casa tá à venda Entendeu? Não sei se o terreno tá à venda também Tipo Quem comprar Destrói a casa e constrói outro Sabe? Mas, mano, a casa tá aqui Lotada de bambu e mato em volta Pra esconder a casa, velho A casa é um easter egg, tá ligado? E eu me arrependi de ter vindo de chinelo Porque agora meu pé tá coçando Dá like se você gostou desse vídeo Meio explorativo, tá ligado? E com informações sobre o condomínio E comenta se você quer mais vídeos assim Fim!